Se você clicou nesse vídeo é porque você quer se divertir, você quer dar risada, você quer ver games E sabe o lugar que tem muito games? No meu canal de cortes de lives Sim, no topo da descrição tem um link que é o meu novo canal de lives Lá a gente vai postar as lives sem edição, só o cortezão, uma thumbzinha organizadinho, bonitinho, 100% O projeto já tá todo certo, mas eu preciso bater um certo número de inscritos pra solicitar pro YouTube Pra poder postar os vídeos sem limites de tempo Então eu preciso da sua ajuda, não te custa nada Tem um link no topo da descrição, clica aí e se inscreve lá no canal de lives Porque se você se inscrever lá eu consigo ajeitar isso o mais rapidinho possível E logo logo muitos vídeos, pra você que não consegue assistir a live ao vivo Você assiste os cortes gravadinhos completos da gameplay, você que quer conhecer um jogo, alguma coisinha O link tem no topo da descrição, é só clicar, fechou? E agora bora pro vídeo, mano, você vai curtir, tá bom? Vai até o fim, é nóis Quem gosta de Halo tá arrepiado Quem gosta de Halo está arrepiado Mano, é muito da hora, né? Halo é muito boa Eu gosto muito de Halo e sempre joguei as campanhas do Halo, nunca fui do multiplayer Mas agora eu acho que, mano, esse Halo, ele tá vindo assim no grau, mano Multiplayer de graça e a campanha paga Eu acho que teremos um grandiosíssimo Halo E eu fui convidado pra participar aí do Insider, porque eu sou o Insider do Halo Sim, assim como o Empires, tá? Então é o seguinte, senhoras e senhores Jogaremos Halo Infinite hoje, teste fechadíssimo Somente pros Insiders, tá? Coisas muito interessantes pra mostrar pra vocês A gente vai jogar só multiplayer hoje, tá? Já tem Customize, né? Já tem a haul de armaduras e tal E, mano, já tem bastante coisa pra gente fazer aqui o nosso personagem Com a nossa carinha, jovens Eu vou fazer, porra, a FaZe Clan, né, velho? Chama, 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 pode equipar Além disso, tem também o... Tem um passe Olha que da hora Os caras... Mano, nossa, eles tão acertando muito Eles fizeram um passe de batalha temporário, tá? É aqui, ó Battle Pass temporário só pra Season Zero Ou seja, só pra Beta Testing Então, o progresso do Beta Testing Vai trazer recompensas de um passe de batalha exclusivo Eu estou... Duraço! Irado, né? Ao que tudo... Não, parece que não vai ter Battle Royale Inclusive, fala isso pra um jogador de Halo Que ele vai pegar horas e... Ah! Eles ficam bravos Mas eu sou legal o Battle Royale Falei, falei, foda-se Vou tomar rage, vou Mas, enfim Então, eles deram um passe de batalha Somente para insiders Eu estou... Encantado com isso aqui Encantado É simplesmente incrível, tá? Caralho, mano Caralho Nossa, me veio uma curiosidade muito bizarra na cabeça E eu vou tirar ela Qual que é a regra da internet lá? Como é que é o nome do número? Ou o número? Regra... 34 Regra 34 da internet? Mas não quero nem pensar nisso Bom, você já pensou Eu já pensei Então, já... Caralho E deve ser ele e a Cortana, velho Nossa, certeza que tem ele e a Cortana, mano Esse aqui, ó Aqui é trajardade Trajardade, cara Ah, eu vim no caminho errado, guys Mas eu estou pela direitinha aqui Direita abaixo Beleza, foi Deu certo ainda Dá uma arma interessante aí, cara Nossa, meu anel no pé? Caralho Ah, o cara pegou Cadê? Ah, ele está com o indivíduo Carna-bosco Três de você, Dodoria Subi na escada Peguei ele Baú, Dodoria Peguei a arma dele aqui, ó Peguei, peguei Peguei, peguei É que eu sou ruim, Capão Eu estou de 12 Está de 12? Olha, os caras estão indo na sua base pela esquerda Tem um pela... Olha, um pegou a camuflagem, hein Um deles pegou a camuflagem Matei Matei o cara da camuflagem Ele dropou a camuflagem Eu vou pegar a camuflagem Vou lá pegar essa porra Vamos lá, vamos lá direto Estou indo de camuflagem Estou indo de camuflagem Mano, tem um cara parado na porta dupla Ah, não pode correr, burro Corri, burrão Cala a boca Meu Deus Vou correr, vou correr, vou correr Foc, foco, foco Foc, foco, foco Vem pelo meio, estou mirado de bazuca ali, Dodoria Estou invisível, estou invisível Estou indo 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 invisível Matei Foda-se Estou pegando a madeira Peguei, Dodoria Cover, Dodoria Pega, 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 pega Pega, pega, pega Estou tomando a perna direita Peguei, peguei, peguei Matei Só vem Vamos, vamos, vamos Brizinho Eu estou aqui no meio Segurando os caras que estão indo para baixo Matei Matei, matei Vamos, vamos, vamos Estou passando aqui Estou quase, estou quase Vamos, vamos, vamos Tem um carnaferinha aí no meio Subiu na feira agora Vamos não Tem dois na feirinha lá, mano Cheguei A gente tem que fazer alguma coisa para entregar ou está entregado? Está entregado Está entregado Está entregado A gente veio sozinho, Beti Vemos sozinho Humilde, humilde, né? Trocar de arma aqui Estamos em 10 segundos, dá para esperar ela e fazer... Oh, o maluco já pegou lá, hein? Pegou aqui da gente? Não, um dos nossos pegou Nossa, caralho O cara misturou aqui Peguei, hein? Eu peguei ele Eu peguei ele Você vai trazer? Ai, tem um maluco, tem um maluco na esquerda Tem um maluco no... Olha, estão os dois ali Onde tem a bandeira tem mais um cara Ah, ele pegou a mão sem bandeira Me matou, mano Tem um cara no meio aí E o cara da bandeira dois Ele está indo lá pela bazuca Ai, eu matei tanta gente ali, mano Que ódio, mano Pode ser maluco Eu matei tanta gente esse downtime É, não Toma aqui É, você tem que ver o negócio aí direito O cara do Atório está com 5 kills mesmo, hein? Não vou nem criticar, não Eu estou de mim, estou de mim Banei, banei, banei Banei para cima mesmo Guys, a bandeira, o cara está devolvendo lá a bandeira Não deixa Já devolveu, mas entrega a deles Entrega a deles que eu estou com a gente aqui A arma só volta quando... Correndo Ai, pegaram em mim Eles pegaram a nossa Estou atrás de mim 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 Vou pegar a bazuca para te ajudar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eita, porra Caralho, o cara teve uma vez O maluco passou, hein O maluco deles passou, hein Passou, está no meio Tomou muito tiro, mas ele vai entregar Puta, então deixa Vai não, estou com a bandeira deles, mano A gente está com a bandeira deles Ah, ele não pode entregar se... Não Não Capture the flag tem que estar com a tua bandeira para entregar Ah, não sabia não Só devolver a deles aí que está safe aqui Guarda, eu vou lá, eu vou lá pegar a nossa Estou pegando Dropei a nossa na nossa base Estou pegando a nossa Estou pegando a nossa Estou pegando a nossa Estou pegando a nossa Está só entregar a deles, hein Eu morri, eu morri A bandeira está caída lá Ah, tem que pegar Matei um deles está atacando Estou aqui, estou aqui Estou aqui Estou entregar Boa, caralho Nossa, eu vou pegar de volta aqui, velho Tem um, tem um na nossa bandeira aqui, hein Peguei, peguei Estou indo pela esquerda Pela sua direita Direita e vocês Só vem, só vem. Nossa, peguei esse maluco na suerte, hein, na suerte. Ah, o cara dá um soco muito rápido, mano. É, gente. Tocou na dieta e na nossa. Embaixo de você, Patif. Tá. Embaixo de você. Já passou, Joggi. Já passou, já passou. Ah, matei o cara, matei o cara. Pega a bandeira, eu pego a bandeira. Peguei a bandeira e morri. É, pega e vem embora. Só preciso de cover pra fazer essa entrada aqui, Drezinho. Ó, Drezinho, tem um cara embaixo de você. Embaixo de você, entrou na base, entrou na base. Não dá, pegou. Ah, fodeu. Tem um na ponte em cima de você também. Ele vai devolver a dele. Ah, ele vai devolver a deles, guys. Tá na nossa base ali o bagulho. Sério, né? Acontece, acontece que eles estão levando dois. Não, não vai dar não, não vai dar não. Ele vai pegar a nossa ainda. Filho da puta, mano. A gente já pegou. Ah, fodeu. Nossa, eu perdi o mili no cara, mano. Que porra é essa? Ah, o cara me deu pra zucar. Eles vão empatar, hein, guys. Sério? Caralho, você pegou dois, mano. O nosso tá com uma, o nosso tá com uma. Tá indo, o nosso malu tá com uma. Eu vou lá tentar pegar dele. Ele protege esse cara aí, mano. Vou pegar a nossa aqui de volta. Ah, o cara tá tirando em mim. O cara tá tirando em mim. O cara tá tirando em mim. Morri. Ah, ele vai pegar. Ele vai pegar, gente. Ah, ele vai pegar. Olha ele atrás da parede. Fodeu. Tô voltando a nossa. Tô voltando a nossa. Voltei a nossa. Voltei a nossa. Voltei a nossa. Boa. E teu fodeu. Ah, não. Fodeu. Caralho. Vamos junto, vamos junto. Vamos com calma. Tá todas as bandeiras em casa agora. Que isso, mano. Será que a nossa ainda não foi, não. Vai estudar a HS, velho. Matei. Olha, ele tá indo jogando pra frente. Ele tá chegando na bandeira deles aí pelo meio, Dodori. Ai, caralho. Tá na merda. Tá no meio, pelo meio. Tá bem na merda, mano. Matei. Peguem, pega. Devolve que eu vou sair com a deles. Tá, tentando voltar. Não, não. Vai ter que ficar alguém lá. Olha, eles estão indo pra lá. Eles pegaram. Eles pegaram a nossa, eu acho. Pegaram a nossa. Pegaram a nossa de novo. Pegaram a nossa de novo. Entra na casa aqui, Dodori. Nossa, fodeu. Ai, caralho. Nossa. É. Pegaram. Nossa, mano. Não é. Eles vão entregar, porque eles vão retornar sem. Nossa, tem muito aqui, mano. Tem quatro aqui. Onde eles estão, pelo meio? Ah, mas tem um nas costas ainda. Como assim, velho? Vou pegar. Porque a minha base, a minha doze lá, cara. A gente tem que se dividir, mano. É. Eu tô nascendo muitas vezes sozinho, velho. Eu tô, tipo, ah, eu tô indo. Eu tô contigo, Dodori. É que tem que ficar alguém na base defendendo. A gente tá indo os quatro. Alguém tá com a porra da doze até agora. Tô triste. Ó o cara aqui, ó. Ai. Ah, tinha uma louca que a gente tá na bazuca. Eles tão juntinho ali, velho. Eu vou tentar fazer base, então. Eu vou tentar fazer base. Tô ficando mal, mesmo. Eles tão juntinho pra caralho. Eles tão só segurando agora. Tô cara em cima de você, ó. Eu tô base, eu tô base. Ah, você não tá de bazuca, né, seu fudido? Ele tava. Tem um cara de bazuca pela direita na base, eles parados, mano. Eles tão chegando todos juntos pelo meio. Tô chegando dois pelo meio, Fati. Dois pelo meio. Tá. Tem um pela esquerda em cima. Bem na merda, bem na merda. Ele pulou atrás de você. Tá bem na merda. Morto, boa. Tava carregando, boa. Direita. Direita, embaixo. Embaixo, no meio, tem um ali também. Peguei a da direita. Mano, tá todo mundo na esquerdinha ali, ó. Ó, todo mundo na esquerdinha ali no meio. Nossa senhora. Ah, mano, perdi a porra da 12. Ou, essa granada, ela pega num range também. É, a granada é muito bom. Tá avançando, tá avançando pela direita. Precisa de ajuda. Nossa, morreu. Eles tão vindo, Eldor. É pela esquerda, pela esquerda ali. Eles tão vindo, né. Eles tão vindo. Peguei a deles, mano. Eles vão focar em você, Watt. Acho que tá embaixo, hein, Eldor. Aqui, ó. Direita, direita. Com a bandeira e foca neles. Ah, mas mano... Nossa, ele morreu, caralho. Não. Pegaram a nossa. Só segura pra eles não passarem pra nossa, mano. Só segura no meio, pra ele não conseguir passar. Eu tô à frente, Eldor. Sai. Pra nossa bandeira. Ah, morri. Morri, matei. Ele tá dentro da nossa base? Tá na nossa base ou não? Ele não, morri, matei. Tá, beleza. Retornei a nossa, retornei a nossa. Só pode focar em pegar deles. Eu tô indo pro Arcades aqui, mano. Ficou vocês dois aí. Tá. Quero pegar a nossa. Eu tenho que pegar a minha porra da minha arma, velho. Ai, caralho. Ó, tem um cara passando pela sua esquerda aí pra ti, Fida. Tá chegando na sua base. Dois. Dois. Meu Deus, por aí. Isso. Ai, caralho. Os caras tão nervosos aqui, mano. É, eles se dividiram, mano. Tem dois campando lá na base deles. E dois tentando pegar. Morreu um. Hum, tomei muito. Vai morrer outro. Matei. Boa, 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 boa. Agora eu... Vai pra lá. Tem um pelo meio aqui, invadindo a nossa base. Rodrigo, vai chegar pela sexta direita aí. Peguei. O Artadis tá atirando nele. Ah, mas não segura nada essa porra, velho. O que foi? Mano, o cara de costa pro maluco. O maluco não mata, velho. Ainda morreu pro cara também. Puta que opa. O cara de bazuca aqui, ó. O cara de bazuca aqui, ó. Ah, matei. Foda-se. Vai, tenta trocar aí, ó, vacilão. Na base, o invisível. Nossa, o Artadis me salvou muito agora, velho. Nunca critiquei, ainda bem. Ah, os caras tem bazuca do cu, velho. Parece que tá jogando contra a bordo, essa porra. Seu ruim? Embaixo, 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 embaixo. Mas tem o cara em cima também deles. Tá, eu vou descer. Quase de vocês, quase de vocês, quase de vocês, quase de vocês, guys. Embaixo tava literalmente... Nossa. É, ele tava embaixo de mim. Ah, os dois ali, velho. Pô, esse foi muito bom, velho. Matei um deles. Dá pra matar, ele tá meio fundido, eu acho. Eu vou nascer aí. Tem dois pelo meio. Dois pelo meio. Matei um. Boa, alguém mandou uma nage no pé deles aí. Pé, pé, pé. Tinha sobrado um daqueles que te matou deles. E aí, eu não sei pra onde ele foi. Mano, precisa pegar a bandeira deles, hein. Ele tá acampando a bazuca, ele tá acampando a bazuca ali em cima. Tá sem shield, correu. Tem um chegando pelo meio, um amarelinho pelo meio. Ah, vou chegar pela direita, mano. Pode tentar pegar um pouco dos caras, por causa disso. Caralho! Ih! Empatou, velho. Caralho, né? Vai, gente? Sério, meu? Caralho. Nem sei o que que dá, né? Ah, tem overtime. Ah, tá. Aquele, o sudden death, quando a gente pegou da outra vez. Ah, só que eu acho que agora é o quê? Será que é permadef? É, pegou uma bandeira, acabou, mano. Não é permadef? Eu acho que é permadef, hein. Foi assim da outra vez, ou seja, o 3D que a gente julgou? Nunca, nunca rolou empate, não. O cara já pegou a bazooka, mano. Ele conseguiu chegar lá antes de mim, ele tá parado no meio de bazooka. Nossa, ele tá parado de bazooka. Mata esse filho da puta. Tá com o pé na cova, amarelo. Tá com o pé na cova, esse filho da puta. Eu tô morto. Tá com o pé na cova, amarelo. Pegaram a nossa. Pegaram a nossa? Ah, não, a gente pegou dele. A gente pegou dele. Ai, que susto. Se eu tirar esse bazooka, esse arrombado, eu vou ficar no meio. Ah, ele tá de bazooka ali ainda, velho. Ele tá colado na bandeira. Ele tá morto. Ele tá morto. Não, só pega e vaza. Pega e vai jogando pra frente, Patifa, jogando de arma, que você vai jogando lá pra frente. Tem um cara ali em cima que eu tô tentando de matar, na direita ali, ó. Cheguei, guys. Cheguei, guys. Ele se couve com a cova. Vai morrer. Vai que eu fiz o escudo humano pra tu. Vai que eu tô escudo humano. Vai, 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 vai. Ganhou, ganhou, caralho. Vamos, velho. Boa time, caralho. Os caras fuzilando o Patifa e eu pulando nas costas dele, tomando tudo. Boa, porra. Partidão. Caralho, fiquei até nervoso nessa aqui. Tá maluco, velho.